E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. No vídeo hoje eu vim trazer um vídeo aqui de um save aqui muito incrível, de um jogo muito top, que é o Final Fantasy XII A Era do Zodíaco, né? Pra PS4 e PS5. As edições aqui feitas com o programa Save Wizard, galera. Eu tô trabalhando aí com edições em jogos, vários jogos aí, com o Save Wizard. Caso você se interesse por isso aqui ou por outros jogos, vou deixar o meu contato aí, que é o e-mail rafagamesupport.gmail.com Qualquer coisa, entre em contato aí pra gente ver aí, se ajeitar. Vou deixar também o vídeo na descrição das recomendações aí e informações sobre outros jogos aí. Bom galera, esse save aqui, ele tá no iniciozinho, né? Ele tá com God in Mod, né? Você tá invencível, mas você pode escolher se quer colocar God in Mod ou não, né? Pode ver que aqui no inventário, galera, ele já vem com tudo, ó. Tudo no inventário. Você pode acrescentar todos os loots, ó. E em quantidade grande, né? 50 de cada aqui, né? Você pode acrescentar isso aqui. Você pode escolher na hora de editar. Rafa, eu quero só os itens. Eu quero God in Mod. Ah, eu não quero God in Mod, entendeu? Ó, todas as magias liberadas, né? O Final Fantasy XII, galera, eu sou suspeito pra falar que eu joguei desde o PS2, né? Aquela primeira versão. Essa aqui é a versão Zodiac Age. Joguei também a versão que era Zodiac Job System, né? Que tinha o patch em inglês lá, que era em japonês, ó. Todos os itens, ó. 999. As armas aqui, galera. Inclusive, tem uma arma aqui que eu já joguei esse jogo há anos e nunca tinha pego. Que é essa aqui. Great Trango, que é uma espada invisível de 153 de ataque. Essa espada aqui é muito rara, galera, pra você pegar. E tá aqui em 999. Quer dizer, 99, né? Você pode equipar, galera, mesmo sem ter a licença, essa arma aqui. E também tem aquele arco lá, né? Aquele arco que eu fiz o vídeo mostrando pra você pegar. É, o Centengret, né? De 224. Que é a arma mais forte do jogo. 99. Já no inventário, no comecinho aqui, né? Ó, todas as armas de todos os tipos, galera. Aqui, as melhores armas, ó, do jogo. Ó, o M-Hitro Blade, aquela espada que dá um bocado de hits. Torno de Sol, Excalibur. Né? Quem conhece Final Fantasy XII vai conhecer essas armas aqui, ó. Massamune. Né, galera? As melhores armas aqui do jogo. Já no começo, pra você equipar. Você pode liberar já todas as licenças. O de X-Spear também, né? A melhor lança do jogo. Né, galera? O melhor bastão. O melhor arco, né? Do jogo também tem os Sagitários, né? E é isso aí, galera. Muito top save, né? Muito top. Ó, a melhor besta. A melhor escopeta, né? Aquela escopeta que é muito difícil de conseguir. Que é essa aqui, a Mituna. Ó, tem 99. Galera, muito top save. Igual é de moda em todos os personagens. Vou já mostrar aqui a vocês. E o save tá muito show, galera. Muito show mesmo. E tô trazendo aí, primeira mão pra vocês aqui. Exclusividade do canal Arfa Gamestop. Chegou aqui agora. Se inscreve aí no canal. Deixa o like, compartilha bastante. Compartilha com seus amigos de Pack Bad. E pra seus amigos se inscrever. Galera, como eu falei pra vocês. Eu tenho o save modificado de vários jogos, né? Deus da Guerra. Ragnarok. Elden Ring. Red Dead 2. E vários outros jogos. Resident Evil. Remake. Né? Vários, vários aí, né? Qualquer coisa, olha na descrição aí. O vídeo que eu vou deixar. Bom, galera. E também o comentário da galera que pegou comigo, né? Sim, galera. Esse escudo aqui, ó. Que é o Zodiac Scutidion de 75, né? Muito show. Nunca tinha pego esse escudo, né? As melhores armaduras de cada tipo aqui, ó. Já tem a Maximilion também. Os melhores elmos aqui também. As melhores acessórios. Cara, muito show esse save, né? Você pode liberar já tudo no começo, né? Então, mando o save pra você desse jeito aqui. Você escolhe o que quer ou não quer no save, né? Se quer igual de moda, se não quer. Entendeu? Muito show. Acessórios. Tem Ribbon, galera. Ribbon. Que é o acessório que você fica imune a tudo, né? Tem 99 Ribbon. Ó, tá aqui, ó. Entendeu? Muito show. Eu já posso equipar tudo aqui. Podem ver que o LP ali tá 9999 e o dinheiro também. 9999, né? Entendeu, galera? Tá aqui, ó. As licenças. Eu posso já escolher duas classes aqui. Que esse aqui é o sistema de classe, né? Você pode escolher já duas, né? E uma particularidade muito incrível também aqui do save. Vou até equipar aqui pra vocês verem. Vou colocar aquela espada invisível que eu falei pra vocês, né? A Great Trangle. E o escudo Zodix Cotidian. Vou colocar aqui um capacete bem legal. Vou botar esse aqui. Vou botar uma armadura bem legal aqui também. E vou colocar o Ribbon. Pra ficar imune a tudo, né? Se bem que eu nem preciso que eu já... Né? Vamos mostrar aqui que tá com Golden Mode. Pode ver que tá com nível 15, né? Sim, também já vem com os Kick and Inks, né? Que é o especial aí do jogo. Muito show, cara, esse save aqui, né? Funciona pra PS4 e PS5, mas tem que ter o programinha chamado Save Wizard. Aí como é que funciona? Você passa pra mim o seu save do PS4 e PS5. E eu edito o save pra você e mando já pronto, né? Entendeu? Nossa, já vem com Misty aqui, ó. Sim, galera. Já vem com todos os sumos, né? Olha, todos os sumos, ó. Todos os guardiões no comecinho do jogo. Podem ver que eu tô com... Comecei agora o jogo e tá ali, ó. São 46 minutos, né? Já vem com todos os Zespers habilitados, né? Olha. Todos, né? Ó, os Kick and Inks também, que são os especiais, né? É isso aí, galera. Show demais aqui o save. As magias, ó. E gasta zero de MP, ó. Interessante. Não gasta, né? Já tudo habilitado aqui. Muito show o save, né, galera? Show demais. Show demais mesmo, ó. Itens, né? O 999. E vocês vão ver aqui uma particularidade. Eu vou deixar um bicho me atacar aqui pra vocês verem. É, o God in Mode ativado, né? Que é a invencibilidade, né? Você não morre. Deixa o bicho atacar aqui. Eu desabilitei a música do jogo por questão de direitos autorais. Tá aí. Imune, ó. Não é o escudo que defendeu. É que é imune mesmo. É que quando aparece imune, é que você não morre, né? E podem ver aqui que eu tô nível 15, né? Preste atenção. Tô nível 15. Vou atacar esse cachorro. Level Up, né? Olha só qual level que eu fui. 99. Matei só um bicho e fui pra level 99. Diga aí. Pois é, galera. Parece mágica, mas é realidade. Eu vou ali no dinossauro, que se você vier aqui no começo, nós jogando normal, você só leva uma porradinha e morre se você atacar ele, né? É a hora da vingança. Will de Sarian, vem cá. Vem cá, rapaz. Ei. Já era 20 conto, né? 20 mil aí na lata. Pois aí é que eu nem escolhi as classes, né? Você pode escolher as classes, melhorar os atributos ali, né? Ataque, potência, essas coisas, né? Entendeu? Ainda pode me deixar o personagem ainda melhor, né? Usar a magia da Metal Ataque, né? Que tem aqui. Que é Fate. Não, Fate não. É... Faz um tempo que eu não jogo na Fantasy. Como não dá magia da Metal Ataque. Que é Bravura. Bravura fica onde? Acho que é Green Magic. Não. Arcanai. Não. Acho que não tem Bravura habilitada aqui. Tem Berserk também que aumenta o ataque, mas... Era magia Bravura, mas não tem aqui. Mas beleza, tranquilo, né? Acho que nem precisar, precisa, né? Mas é isso aí. Só por questão de curiosidade. Eu vou equipar aquele arco lá que eu falei pra vocês agora, pra vocês verem. Que o arco lá tira mais ainda do que esse dano aqui. E, pois é, galera. Você pode, tipo... Ah, você pode enfrentar os inimigos mais fortes do jogo. E naquele modo lá... É... Que é o Trial, né? E concluir também. Bem facinho, né? O Trial. Você pode concluir agora. E derrotar o Omega Weapon, né? Que é muito difícil. E as mate, né? Olha, 59 mil no crítico, cara. 58 mil. Diga aí, meu irmão. Diga aí. Olha só. Meu amigo, é top demais esse save. Não sei contar que você ainda pode aumentar a velocidade aqui, né? Nessa versão. Deixar os personagens no automático e sair só controlando o personagem até o final. Esse save aqui também serve pra você facilitar a platina do jogo em si, né? Pra você não ficar torrando a cabeça pra platinar o jogo. Que é muito difícil, né? Final Fantasy XII é o melhor que tem. Mas também é um dos final fãs mais difíceis pra você platinar, né? Então aqui facilita pra vocês. Tá aí, galera. E só mostrar pra vocês esse save incrível aqui do Final Fantasy XII. Deixa eu modo passar aí. O save do Final Fantasy XII. A Era do Zodíaco. Com God Mod. E você é invencível. Todas as armas, equipamentos. Level 99, né? No piscado de mágico, de olhos aí. Parece mágica. É isso aí, galera. Muito show save. Muito show mesmo. Qualquer coisa. Se interessou, entre e contata aí no e-mail. Que é rafagamesuporte.com Que a gente se ajeita. Beleza, galera? Me ajuda aí. Qualquer coisa. Entre e contata aí. Que a gente se ajeita. Deixa os valores lá. Se você já tiver o programa Save the Wizard. E eu posso vender só o arquivo do save. E você reassina pra você. Entendeu? É isso aí, galera. É isso aí. Qualquer coisa, entre e contata aí. Show. Também tem vídeo aqui no canal. Mostrando como é que faz pra pegar essa melhor arma do jogo, né? Mas pra você que quer... Não quer sofrer tanto no jogo, né? Esse save é pra você. Quer platinar mais facilmente o jogo aí. Tá aqui. Acabou o seu perrengue. Tá aí, galera. Show demais o save, né? Muito top mesmo, né? Já começar já com tudo, cara. E esse Final Fantasy aqui tem hora que... Se você brincar, você joga mais de 200 horas e não consegue ficar assim, né? Entendeu? Muito top mesmo. Espero que vocês cheguem curtidos. Rafa Game Stop, tamo junto. Valeu. Um abraço e fique com Deus. Até a próxima. Tamo junto. O melhor save do Final Fantasy XII aqui, galera. Sem sombra de dúvida, viu? O melhor save é todos os personagens, galera. Eu não liberei ainda os outros personagens, mas quando você liberar vai dar todos assim também. Beleza? Você editando lá, você escolhe qual os personagens que quer editar. Van, Balfier, Bashi, Fran, Penelo e... A Ash, né? Que é a princesa Ash. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.